O meu caboclo de pena é o mais bonito do lugar Ele dança, ele baila, ele pula Ele ginga no som do meu maracá Por onde ele passa, faz poeira levantar Mexe com a emoção E os pelos do corpo arrepiar Com a proteção do pai criador Pula caboclo, quero ver tremer o chão Todo ano nos festeis do glória 44 anos, foi com o meu pai, ele brincava com essa roupa de fita Aí eu ficava olhando ele, brincando, aí eu comecei Quando eu comecei, pulando de roupa de fita Aí eu achei bonito isso aqui e comecei a chorar Meu avô comprou uma pra mim, aí eu comecei a brincar Pra que a minha paixão, a brincadeira é essa A gente olhando prende, né? Ficava olhando de roupa e ganhei ele estudinho E disse que feito eu vim, com aquilo na minha memória, minha memória vim pulando, vim pulando Eu pulo boi no sotaque da toada, do pandeiro, da matraca É que eu pulo boi, eu fico escutando o ritmo que tá O ritmo, como sai, aí eu saio Tem muitos não, que chegam aí e falam assim, tanto a pulando consigo, não Fico escutando, olhando, observando como é que é, como não é Pra gente poder prender a pular O sombra, a perna O jogado da perna Ele dança, ele baila, ele pula Ele ginga no fundo do meu maracá É um prazer muito grande que eu tenho Nasci com esse tom e eu acho que eu vou morrer nessa vontade, nessa brincadeira Não lá, só lá, quando eu puder mesmo, Deus me levar Aí eu abandono, coxo demais Quer ver, eu não dormi, quando eu vi um batuco de bumbaba e sei lá pra onde foi Eu tô em casa, eu fico desossegado Eu tenho que olhar lá, eu quero, o senhor não dorme Passa a noite, eu já acordava, né cara? Porque já é o costume da brincadeira Me levanta da cama, me levanta da rede, faz tudo comigo Sou o devor São João Eu também sou Sítio do Abibum Verdadeiro Eu também sou Apaixonado por ti Viveiro Papai do céu E São José Me abençoou Foi torcido do Abibum Eu também sou Teu cantador Papai do céu E São José Me abençoou Foi torcido do Abibum Eu também sou Teu cantador Eu vou ir a passear Papai do céu E São José Me abençoou Foi torcido do Abibum Eu também sou Teu cantador Papai do céu E São José Me abençoou Foi torcido do Abibum Eu também sou Teu cantador Eu também sou Sítio do Abibum Verdadeiro Eu também sou Eu também sou Apaixonado por ti Viveiro Papai do céu E São José Me abençoou Foi torcido do Abibum Eu também sou Teu cantador Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto